Estamos em volta com o nosso programa, hoje acolhendo com muita alegria o casal Ota, pais do menino Ives, que morreu no ano de 1997. Seu Ota está aqui, sua esposa Keiko. Prazer acolhê-los no nosso programa, para que o Brasil possa relembrar esse fato que foi triste, mas que agora serve de exemplo para tantas famílias. Conta para nós, seu Ota, o que aconteceu em 1997 com o seu filho, que marcou tanto a vida de vocês? Meu filho foi sequestrado no dia 29 de agosto de 1997, e foram 11 dias de tortura mental para a gente, e quando nós conseguimos prender os assassinos, meu filho, eram dois policiais militares que eu tinha contratado, na época, na minha loja, para fazer segurança. E, infelizmente, quando descobrimos que o Ives já estava morto, enterrado, dentro da casa deles, porque eles mataram meu filho, na madrugada do dia 30, eles não deram oportunidade. No dia depois, senhor? Não, o sequestro foi às 19h, e na madrugada do dia 30, eles mataram, enterraram, e ficaram pedindo resgato para a gente. E ajudando nas buscas ainda. E o que chocou demais, além da morte do menino, foi saber que eram pessoas próximas, que trabalhavam para o senhor e que estavam na frente de toda essa coisa triste. É, justamente, porque quando esses policiais vieram fazer segurança, eu vi que essas pessoas necessitavam de fazer bico mesmo, né, para ajudar mais no salário deles. Mas, infelizmente, aconteceu esse sequestro e morte do meu filho, mas o ódio foi, sabe, foi me... criando dentro de mim. Eu já estava virando até o alcoólatra, né, na época. Não conseguia dormir mais, não conseguia mais trabalhar. A minha vida foi um terror, né. E eu tinha que resolver fazer alguma coisa para poder melhorar a minha vida. E aí entra a sua esposa, Keiko, que, por aquilo que eu já descobri, né, e pesquisei, você foi muito importante nesse processo para que ele, não só você perdoasse, mas ele também perdoasse. Você insistia com ele, olha, nós estamos sofrendo, mas nós temos que perdoar essa situação, buscar uma maneira de vencer isso. Foi mais ou menos assim que aconteceu a sua participação. Olá, Padre Agnaldo. Obrigada pela sua oportunidade de estar aqui falando com seus ouvintes. E, realmente, eu acredito muito, né, porque eu li a Bíblia, que a mulher tola é que ela destrói a casa. E a sábia, ela edifica o lar. Então, eu acho que o meu papel de mulher era, realmente, nesse momento da dor, do sofrimento da minha família, é trazer um conforto para todos. Então, realmente, eu acho muito importante, nesse momento, ligar com Deus, fazer muita oração, porque isso nos fortalece, porque não é fácil. Não existe uma dor maior para um pai, para uma mãe, do que perder um filho. Mas, e também não existe outro caminho se você não segurar na mão de Deus. E buscar o perdão. E buscar o perdão, principalmente o perdão, né. Eu posso dizer para vocês que o perdão, aconteceu um milagre na minha família. Eu que não podia engravidar pelos médicos, né, e naquele sofrimento, vendo meu marido chorando, sofrendo, né, e pratiquei a oração do perdão. E Deus deu um presente para vocês. Passaram uns meses, eu estava grávida. Foi, assim, uma alegria. Foi um presente de Deus. Foi a nossa redenção. A vinda da Isis. Que maravilha. Seu Otto, o senhor esteve na prisão, onde um dos sequestradores está. Os outros não quiseram atender, mas esse atendeu. O senhor foi lá ao encontro dele. Até pediu perdão. Ele também conversou. Como foi esse momento? E o que motivou o senhor a buscar o assassino para conversar com ele? Primeiramente, como eu amo meu filho, né, na vida carnal, eu queria que meu filho também, na vida espiritual, ficasse feliz. Então, eu fiz uma oração, fiz uma promessa para o meu filho, que o pai ia fazer ele ficar feliz no mundo espiritual. E comecei a fazer oração de perdão para os três. E fiquei uma hora e meia ajoelhado, fazendo essa oração de perdão. E quando cheguei lá perto do presídio, eu vi aquele muro enorme daquele presídio. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? E pedi para o pessoal, falei, me dá um tempo, que eu quero conversar com alguém. E lá na frente eu vi uma árvore, que é a minha testa, eu coloquei a minha mão no tronco e conversei com Deus. Pediu a força. Pedi a força, falei, Deus, se realmente, se o senhor estiver aqui comigo, que o senhor entre comigo lá dentro. Porque eu não sei o que eu vou fazer com essa pessoa, ao que estiver na minha frente. Eu só vou pedir três coisas para o senhor. Que o senhor me dê força, me dê sabedoria, mas que me use principalmente como o seu instrumento. Porque só o senhor vai poder me amparar. E quando chego, entro em uma sala pequena, eu vejo uma mesa e duas cadeiras. E na minha mente veio que aquela cadeira ia ser a minha arma. Ao que essa pessoa entrar e as portas trancaram, eu vou matar ele. E sentei. Aquele sentimento forte, né, Dino? No momento que eu sentei, comecei a tremer. E senti que o rapaz estava vindo pelo corredor. E eu sintonizei mais uma vez com Deus. Aquele tremendeia passou. Ele sentou, fiquei olhando fixamente nos olhos dele. E simplesmente eu falei para ele. Você sabe o que eu vim fazer aqui? É duro para um pai vir aqui pedir perdão. É fácil salvar um amigo. O difícil é salvar um amigo. Mas estou aqui para te salvar. As palavras saíam assim. Deus falando. Deus falando. E eu senti que Deus estava ali e eu estava sendo conduzido para ele. Sendo instrumento. Nós temos aqui esse livro tão bonito, né, Keiko? A vida do Ivisoto, o mensageiro da paz. Vocês hoje têm um trabalho de ajudar as famílias, aqueles que passam por dores, por violência, que perdem seus filhos. Fala um pouquinho, finalizando esse nosso bate-papo, sobre esse trabalho de vocês e você como deputada federal também, esse livro, o mensageiro da paz. Logo ao acontecimento do Ivis, nós demos um grito ao mundo para dividir essa dor com todos, porque não é fácil. Aí nós fundamos esse movimento da paz e justiça Ivisota para poder trabalhar, fazer um trabalho junto com os pais, que também estavam na mesma situação que nós. E fomos crescendo. Até não sei se o padre Agnaldo lembra que nós mobilizamos o Brasil todo. Sim. Através de um abaixo-assinado, né, para uma lei mais rígida para crimes hediondos. E percorremos o Brasil. E parece que são dois milhões de assinaturas, não mais. Quase três milhões, padre. Quase três milhões, olha. Olha o clamor da sociedade. E também atendemos os pais que perdiam os filhos, porque não é fácil. Nós fazemos isso porque nós também fomos ajudados por esses pais. Quando aconteceu a fatalidade, nós deixamos a nossa porta aberta. Quantos pais, quantas mães que vieram lá, traziam um acalento para nós. E para nós era muito importante porque sabia que eles também estavam passando por aquela dor. E dessa forma nos ajudaram. Procurar ajudar as outras pessoas com esse projeto. Mais um exemplo de vida, né, o casal Ota aqui conosco no programa. A gente agradece ao Ota, à Keiko, pelo carinho, por esse trabalho tão maravilhoso agora de consolo e conforto das famílias. A gente espera recebê-los mais vezes aqui conosco. Deus abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço. Muito obrigado pela presença de vocês.